A gente vai passar aqui, vem aqui Vem cá A gente vai passar de frente Eu vou pegar a sua e a decantar Vem aqui Sandra Vem aqui Sandra com ela Vem aqui Vamos você mesmo E ela vai pegar a sua e a decantar Essa moça ai ó É uma promessa de Deus Essa moça Deus escolheu ela no ventre E eu vou pegar a sua e a decantar Veja teus olhos O Senhor te diz assim Eu te escolhi no meio dos teus Preparar a gastebra Para que eu possa ser glorificado no meio dos teus Eu vou te usar Olha só o que eu vou falar contigo Eu vou te usar para repreender demônios Eu vou te usar para expulsar a eternidade Eu vou te usar de uma forma tremenda Preparar a gastebra Mesmo ainda criança Assim como Jeremias Eu escolhi ele no ventre Eu também te escolhi no ventre Levar a gastebra Porque a gente exige uma promessa A promessa que Deus vai cumprir A promessa que Deus vai cumprir Você não era nem pra ser nascida Mas o Senhor diz Eu permito o teu nascimento Porque eu tenho a grande obra na tua vida E o Senhor diz assim Através da tua vida Eu vou fazer o recomisso No meio da tua família E já está acontecendo Tu vai compreender Vamos te levar para atuar Vamos te levar para atuar Porque eu sou eu e faço do jeito que eu quero Atraça ela Aleluia 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 É tremendo Boca o meu coração dela É forte Jesus Ele já tem Agora A unção do reino O Senhor te entrega E o Senhor manda eu te dizer Esses dons que eu vou estar te entregando agora É para que você possa fazer do jeito que eu quero É por isso que eu estou te ungindo É por isso que eu estou te separando Vai recebendo aí Vai recebendo aí Vai receber a unção de Deus sobre a tua vida aí Sobre a tua vida aí Sobre a tua vida aí Sobre a tua vida Glória a Deus Que conhece ela Quem conhece ela Que quem conhece É esposo Ah Deus é fiel Era uma bagaçulha Qual que é a procuração dela lá São Paulo Cunhado da pastora Ei meu irmão Deixa eu falar uma coisa O índio pegou o nome dela E mapeou Ó Colocou o terreiro de macumba Pra quê? Pra destruir o casamento Pra destruir a finança Pra destruir tudo aquilo que Está incomodando o rei espiritual Mas o Senhor diz assim Ei Sou eu que quebro o arco E eu quero saber se eu sou Deus E para magaçulha de cantar Não se possa ter algum erro Alguma falha Mas sou eu Deus que conserto E trago a perfeição E nesse momento Levantava pro céu a igreja O Senhor me dizendo Eu estou quebrando agora Aquela era A bagaçulha negada Senhor Jesus Era um canse Senhor Que eles estão recolocando No pão dela É É Eles estão indo pra cá igreja